Bem-vindo ao canal Padawan Play, quem fala com vocês é o Padawan Galera, é o seguinte, acabou de sair o próximo desafio Festival Invernal e como sempre, vasculhe meias festivas no chalé Vamos lá, vamos entrar aqui, você que vem aqui, visitar o chalé, aperta o X Você dá um bisu aqui, você pode pegar um presente também Mas vamos aqui primeiro vasculhar meia, isso, você vem aqui, segurar pra abrir E aí ele vai abrir um desafio, vamos ver qual é o desafio aqui Você desbloqueou o novo desafio Festival Invernal, alimente uma fogueira Maravilha, então o nosso próximo desafio é alimentar uma fogueira E vamos pegar um presentinho também, vamos escolher um presente Dá pra vir aqui, e dá pra vir aqui, não mostrei antes aqui pra vocês, olha que legal Tem esse lado aqui também, eu não sabia Delicinha, solta o som, é o meu som, é o som que eu gosto, é isso aí Então vamos lá, vamos pegar um presente, vamos pegar logo o presente de hoje Esse grandão, eu posso escolher Deixa eu falar com esse cara aqui, o que esse cara aqui é da vida Quentinho, vamos no quentinho aqui, quentinho É só quentinho, mais nada Então vamos pegar o presente lá de cá então, vamos escolher um E agora gente, qual que eu escolho? Abrindo caixas de presente Será que é esse aqui? Vamos sacudir Vamos pegar esse aqui, vamos pegar esse aqui, vamos pegar esse aqui O que que eu tirei? Yeah, embrulho, show, vamos equipar, vamos equipar Embrulho festivo, show de bola, gostei, foi bom Então primeiro eu peguei a espaçonave ali, agora eu peguei o embrulho festivo Então vamos lá, vamos cumprir o desafio, que é alimentar uma fogueira Sai do chalé Aqui aparece o desafio, apesar que esse aqui é bem simples Alimente uma fogueira Vamos lá, alimentar uma fogueira aqui Vamos jogar na equipe tumulta, eu vou mostrar pra vocês Onde tem uma fogueira, beleza? Então é o seguinte, já deixa o like Já se inscreve aqui no canal, vou deixar bem grande aqui Inscreva-se, inscreva-se, todo mundo que vê esse vídeo Se inscrever, a gente ganha pelo menos 100 inscritos, pelo menos Pô, ajuda aí, colabora, compartilha aí Assim que os ônibus decolarem, eu volto Muito bem, muito bem galera, já decolamos aqui Nós vamos pular, eu vou dizer pra vocês Tem vários lugares que tem uma fogueira Eu só vou mostrar que eu mais pulo, que eu mais gosto de cair Aqui é mais simples, espero que ninguém tenha acendido É essa aqui, ó Que fica em Fazenda Frenética Ela fica ali no meio do matagal, ó Ela fica bem aqui, ó Eu gosto de pular nessa aqui É porque eu gosto de pular aqui em Fazenda Frenética Ou perto, nas proximidades Aqui tem uma fogueira aqui, ó Eu preciso de madeira, entendeu? Ó, tem uma fogueira aqui Só que agora, pra você acender a fogueira Você precisa de madeira Então vamos pegar a madeira Que é a mais importante agora No momento, antes de acender o negócio São 30 madeiras, não é isso? Vamos acender aqui Pegar a madeira Depois a gente pega qualquer outra coisa Depois pega a narra, tudo Só quero aqui completar o objetivo Pra vocês verem Pula aqui em Fazenda Frenética Tem um baúzinho aqui Peguei coisa ali, ó Tem um baúzinho, tem um monte de coisa Você vem aqui E acende uma fogueira e alimenta Pronto, tem que acender e alimentar, beleza? Aí você precisa de 30 madeiras Pelo menos Acho que 30 pra acender Bom, pra alimentar Quanto é que é pra alimentar? Vamos ver Ah, é 30 pra alimentar E aí você cumpre o objetivo de hoje, beleza? Se esse vídeo te ajudou Deixar seu like Se inscreva no canal Não esquece de me seguir no Twitter Facebook Nas redes sociais Aí eu sou a audiência Um abraço Até o próximo vídeo Tchau, tchau, tchau 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 Tchau, tchau